Olá amigos, tudo bem? Bem professor Eduardo Maciel mais uma vez e hoje nós estamos iniciando um novo módulo, nosso módulo agora é Epístolas Paulinas, todas as epístolas, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, começando por Romanos, depois veremos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemón, então são as cartas paulinas totalizando 13 epístolas que um dos fundadores da teologia do Novo Testamento escreve que é o apóstolo Paulo. Eu quero que você já no início dessa primeira aula, essa aula introdutória, baixe o seu material didático e se prepare para que a gente possa entender cada uma dessas cartas, cada temática dessas cartas e cada contexto, né? Porque cada uma das igrejas, ela vai ter um contexto diverso, então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, apesar de ser o mesmo autor das 13 epístolas, há algumas particularidades entre elas, algumas temáticas entre elas que nós precisamos observar e observar muito bem dentro de cada destinatário, dentro de cada epístola, de cada igreja. Então já baixe seu material de apoio e continue conosco, porque esse módulo será muito produtivo. Eu espero você!